É verdade que existe, assim, claro, problemas existem em todos os mercados, seja ele dos mais pequenininhos aos maiores, enfim, problemas. Mas o setor de paisagismo, é verdade que existe, podemos dizer, uma máfia, que é as empresas liderar os shoppings, liderar algumas empresas maiores, não deixar que outras entrem, dividir o pão, é isso? Olha, eu não digo uma máfia, mas o que acontece? Hoje, as grandes empresas, por exemplo, por segurança, não vou dizer o nome para não, né? As empresas de segurança, elas já aproveitam que ela tem a segurança, a limpeza do shopping, ela já agrega o serviço de jardinagem. Por ela ser já uma empresa grande, que ela já está ali oferecendo um serviço de segurança de qualidade, ou de limpeza de qualidade, então ela consegue trazer um orçamento, englobar aquele serviço junto e atender o cliente. Eu, graças a Deus, não tive problema, né? O que eu te falei, eu me mostrei sempre grande, né? Quando eu ia falar com os CEOs dos shoppings, eu sempre mostrava que eu era grande. Inclusive, um shopping em Campinas, Unimart, quando eu fui pegar o serviço de limpeza, não estava no escopo de pegar esse serviço. Eu fui para fazer um serviço de paisagismo, sentei para tomar um café com o gerente do shopping, nessa mesma posição que nós estamos, tinha um corredor, quando eu estava tomando café, veio uma moça limpando o shopping, ele falou assim, nossa, eu não vejo a hora de trocar aquela empresa. E aí eu já falei, mas por quê? Ele falou, ah, porque falta muito funcionários, eles não repõem, precisa de uma máquina que lava e seca o piso. Eu falei, eu tenho essa máquina, mas não tinha nada da máquina. Mais uma vez, eu mostrei que eu era grande, né? Então, as pessoas, às vezes, chegam num lugar, elas querem se diminuir. Não, você tem que mostrar que você é grande, você tem que cumprir o que você vai falar. Ele falou, você tem a máquina? Eu falei, tenho. Aí, o que eu falei para ele, para eu ganhar tempo? Eu falei, essa máquina está na revisão. Quando eu falei que estava na revisão, eu falei, senhor, eu posso ligar no escritório, ver quanto tempo que ela vai sair, eu posso trazê-la para você aqui. Mas o meu escritório era a minha esposa, que me ajudava. Eu falei, me dá um minutinho. Aí, liguei e falei, amor, eu preciso de uma máquina que lava e seca o piso. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, não, acha isso para mim. Porque a gente não fazia esse tipo de serviço. Olha só, as nossas palavras têm poder, né? É. Ela ligou para uma pessoa. Você acredita que tinha uma máquina que estava saindo da revisão? Que em cinco minutos eu consegui levar essa máquina no shopping. Estava cinco minutos do shopping. Eu coloquei essa máquina para fazer o serviço e peguei o contrato de limpeza e conservação que eu nunca tinha feito. Então, vamos lá. Tchau.